Começa agora mais um programa, O Favorito, meu nome é Nando Machado, estou aqui com meu querido amigo Gastão Moreira e com você que nos assiste, hoje vamos falar de uma banda que a gente ama, ama mesmo e muitos brasileiros amam de paixão que é o Ramones, fala aí Gastão Moreira. Eu escolhi talvez o disco mais controverso, o disco mais polêmico da história dos Ramones, é o segundo disco que tem na formação o Mark Ramon na bateria, estou falando do End of the Century, é um disco bem diferente dos Ramones, ele foi produzido pelo Phil Spector, e aí essa é a causa de toda a polêmica, Phil Spector que era um produtor muito conceituado, muito consagrado, completamente louco, tanto é que hoje ele vive numa penitenciária, e está preso até hoje por homicídio, mas ele teve muito sucesso com as bandas que os Ramones eram fãs, bandas pré-Beatles, bandas que fizeram muito sucesso nos anos 50, anos 60, e ele ficou conhecido por criar a Wall of Sound, a parede de som, que ele tinha camadas, gravava camadas, camadas, camadas de som e fazia aquele som grandioso, e esse disco tem músicas muito muito legais, ficaram clássicas no repertório dos Ramones, Do You Remember Rock and Roll Radio, Danny Says, Return of Jack and Judy, Let's Go, tem um cover das Ronettes, que é Baby I Love You, Rock and Roll High School também fez muito sucesso. Esse disco eu tenho uma coisa afetiva também, porque tem uma música que foi a primeira que eu tirei na guitarra quando eu comecei a ter aula, que é Let's Go, que é a última do Lado A. Boa, Gastão Moreira, imagino você como praticamente um adolescente, com o violãozinho na mão, ouvindo seu vinil e voltando, tirando a música, os Ramones mostrando que todos os... qualquer um poderia tocar, né? Acho que o Do It Yourself, o punk rock, mostrou isso e provou isso pra muita gente. Agora fiquei muito curioso, Gastão Moreira, pra saber qual é o seu disco favorito dos Ramones. Isso aí, né? Não podia me esquivar, porque a partir desse aqui, Nando, que todos os outros fizeram sentido, né, cara? Esse aqui foi o verdadeiro manifesto, o disco que mudou tudo, o disco que influenciou a música ali do meio dos anos 70 de uma maneira irreversível, a simplicidade dos arranjos voltaram, isso aqui foi uma resposta que ameaçou de uma certa maneira rock progressivo, rock pomposo. Primeiro assim, 14 músicas em menos de meia hora, que era inconcebível na época também. A velocidade deles, tudo bem, tinham bandas que tocaram rápido, mas eu acho que dessa maneira, com um vocal totalmente melódico e harmonioso em cima, não tinha outra banda nesse sentido, cara. Pra mim tudo começou com a capa, né, meu, que é realmente emblemática. Uma foto muito bacana também da Roberta Bailey, cara, que era fotógrafa dessa revista aqui, que era punk, punk magazine na época, que era praticamente um fanzine, cara. Só um detalhe, vai, Nando, que é divertido, o Tommy era pequenininho, né, o batera da banda, ele tá na ponta do pé aqui, ó. Ainda mais do lado do Joey Ramon, que era um gigante, né, meu. E aí a fotógrafa falou pro Joey dar uma curvadinha pra frente pra ficar mais baixo, cara, pra caber na foto, meu. Disco foi gravado em sete dias, três dias de instrumental, quatro dias vocal e mix. Saiu ali por menos de sete mil dólares, uma coisa que era muito barata, principalmente naquela época que os caras gastavam milhões. Nenhuma das músicas ultrapassa três minutos, cara, e ele foi lançado ali em 1976, rendeu uma turnê importantíssima ali na Inglaterra com dois shows, que tava todo mundo ali presente, Sex Pistols, The Clash e tudo mais. Só pra falar de algumas músicas, vai, Nando. Eu optei por esse disco porque abre com Blitzkrieg Bop, foi o primeiro single também. Primeira frase que ele fala, Hey Ho, Let's Go, base crua, rápida, diz tudo que a banda queria dizer, meu. Na sequência, Beat on the Brat, que é bater no adolescente, né, que o Joey fala que viu uma mãe correndo com um taco de beisebol no prédio dele atrás do filho. O único cover aqui é Let's Dance. Nós temos aqui Loudmouth, que pra mim é a música favorita, uma das mais nervosinhas, Havana Fair, Now I Want Snips and Blue, Chainsaw, que é baseada ali no Texas, Chainsaw Massacre, eles adoraram um filme de terror. Aqui tem uma certa inocência e também tem muito bom humor, Nando. Por incrível que pareça, é um dos álbuns mais influentes, que nem eu te falei, da música dos anos 70. Ele é influente em todos os sentidos, né, influente no som, eles recriaram o rock and roll de uma forma nova, né, mais agressiva e mais atual naquela época. Eles, pra comemorar os 40 anos desse disco, lançaram esse livro sensacional aqui em 2016. Inclusive, o prefácio dele foi escrito pelo Martin Popoff, escritor canadense, né, que você entrevistou no canal. O disco tem também Fifty Third and Third, que conta a história, né, do Didi Ramon, era um garoto de programa e ficava naquela área ali, Fifty Third and Third. Inclusive, essa música foi regravada pelo Metallica, um cover muito legal que tem nesse tributo aos Ramones aqui, é muito legal esse tributo aqui, We're a Happy Family. Tem uma versão muito boa também de I Believe in Miracles com o Pearl Jam. E criaram o punk rock, praticamente, né, porque foi inspirado neles que o Sex Pistols e todo mundo que viu os shows deles lá, foi através desse disco aí que você escolheu. Nando, a disputa foi muito acirrada, pra te falar a verdade, velho. Vários álbuns entraram, tipo, uns 10 álbuns foram muito bem votados aqui. Nós vamos falar dos 5 mais votados. Quinto lugar, o Road to Ruin, uma das capas mais emblemáticas da banda. Em quarto lugar ficou o Brain Drain, tem uma razão aqui, tem I Believe in Miracles e também tem Pet Sematary. Em terceiro lugar, o Mondo Bizarro, comprovando aí que tem uma galera que pegou a fase do CJ Ramon. Em segundo lugar, o primeiro, que é o meu favorito. E em primeiro lugar, cara, que a escolha da nossa audiência, o momento mais legal desse programa, foi... Qual foi, Nando? Qual foi? Rocket to Russia. Sensacional, ótima escolha da audiência. Eu fiquei na dúvida também, cara, né, o que eles fizeram ali de inovador no primeiro, eles sofisticaram no terceiro álbum da banda, que é justamente o Rocket to Russia. Aqui tem faixas memoráveis também pra quem gosta da banda, né? Creatin' Bop, Rockaway Beat, cara. I Don't Care, She N'es A Punk Rocker. Saca? Tem Surfing Bird, cover que eles fizeram muito bom. O hino ali da época, Teenage Lobotomy. Mais uma vez, aquelas letras com aquela inocência, uma coisa quase infantil ao mesmo tempo. É uma característica dos Ramones, Nando. Eu adoro esse disco. Poderia também ter sido o meu favorito, sem dúvida, cara. Eu acho que vale a pena fazer uma menção honrosa, os discos ao vivo, né? O Ramones, a gente poderia ter escolhido os discos ao vivo, porque eles realmente eram uma banda muito única ao vivo. Eu tive a oportunidade de ver apenas um show, os Ramones, mas realmente foi uma noite inesquecível. E eu sugiro aqui pra quem quer ver os Ramones ao vivo, esse DVD aqui, duplo, tem mais de quatro horas de shows dos Ramones, desde o comecinho da banda no Cibidibis até os grandes shows que eles faziam na Argentina, né? Eles eram super populares na Argentina, na Itália. Não tem nada do Brasil nesse show, mas eles eram muito populares no Brasil também. Nando, tem alguns recados aqui na nossa audiência justificando porque escolheram Rocket Rush. Quero compartilhar com você e com o nosso público aqui também. O Felipe Silva falou, Rocket Rush, sem dúvida, melhor resumo da carreira da banda, repertório impecável, ótima capa, banda fiada e diversão do começo ao fim. Renata Siqueira, escolha totalmente afetiva, Rocket Rush é o meu favorito. Lembro bem, na época meu irmão chegou em casa com uma gravação em fita cassete. Desde então, nossa vida foi outra. Sensacional, Renata. Math Attack, Rocket Rush, a formação original, molecada no auge da sua criatividade punk dos boíros de Nova York e o primeiro disco que eu ouvi da banda. Saquim de cola, Rocket Rush, o auge da fórmula original dos Ramones, guitarra barulhenta, melodias sescentistas, batera empolgante, ironia, humor ácido e canções de amor ingênuas. Ótima definição, cara. Júlio Poza, sem dúvida, Rocket Rush foi aí que ainda garoto descobri que havia um som juvenil despretencioso de virtuosismo, mas cheio de energia. Embalou muita festinha. Daniel de Paiva, meu álbum favorito. É o primeiro que ele ouviu da banda, o Rocket Rush. Algumas faixas fundamentais pra entender a importância do punk rock. Não é à toa que foi lançado em 77 o icônico ano do estilo, cara. Influências da surf music muito bem dosadas e o bom humor da banda. Muito bom, cara. E o último registro da formação original. E o último aqui, Nando, Márcio de Pietro, Rocket Rush, foi, além de tudo, meu primeiro disco na vida. Os quatro ali fizeram um disco majestoso, disco de hits, Rockaway Beach, Chinas da Punk Rocker, I Wanna Be Well, que saudades. Teve um dos nossos espectadores aí que falou do Tommy Ramon, né, o último disco com a formação original. Lembrando que o Tommy Ramon continua a trabalhar com a banda por muitos anos, né, como produtor. E sempre participou dos documentários, dando depoimentos. Continuou como um quinto membro da banda, mesmo não tocando nos shows com os Ramones. Tommy, cara, fundamental pros Ramones, produtor, baterista e um responsável também pela estética musical deles, né, cara. Nando, o que você acha de fazer o próximo favorito? Como lançaram agora o Power Up do ACDC? Tá todo mundo empolgado porque é um ótimo disco, cara. Vamos fazer o favorito com o Brian Johnson cantando? Totalmente apoiado. Brian Johnson, vocalista que tá na banda há 40 anos, né, meu? Eu acho que a gente merece fazer essa homenagem ao ACDC, ainda mais agora que, pô, muito felizes aí com o lançamento do Power Up, grande disco. Então tá feito. Próximo favorito, ACDC com o Brian Johnson. Eu quero agradecer a todo mundo que votou e assistiu esse programa. Obrigado também mais uma vez pela tua companhia, Nando. É sempre um prazer falar das bandas que a gente mais ama na vida. Até a próxima, né, nego? É isso aí, Gastão Moreira. Até o próximo favorito. E toda sexta-feira temos o Casa EG News, feito especialmente pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho